O Ministério da Saúde brasileiro não tem ainda uma estatística de quantas pessoas se curaram do coronavírus aqui no Brasil. Mas sabe-se que a maioria absoluta dos infectados consegue se livrar da doença. A nossa equipe ouviu algumas dessas pessoas, entre elas uma turista brasileira que pegou a doença na Itália e foi uma das primeiras pacientes graves a se recuperar. O primeiro caso de recuperação clínica da Covid-19 em Pernambuco é de uma mulher de 66 anos. Ela teve alta no fim de semana após ficar mais de uma semana neste hospital do Recife. Ela, o marido, a mãe dela e a cunhada foram diagnosticados com a doença. Outro caso confirmado de cura é o de Ana Patrícia, de 43 anos. Ela é bancária e mora em Maceió, Alagoas. Neste vídeo compartilhado nas redes sociais, ela faz um apelo. Fique em casa, porque o vírus não tem como se propagar se as pessoas permanecerem em casa. Então esse é o meu apelo. O corona é forte para quem está fraco. A Ana Patrícia foi diagnosticada com o novo coronavírus depois que voltou de uma viagem à Itália no início do mês. Ela ficou internada por 10 dias em um hospital em São Paulo, mas agora está curada e já pôde voltar para casa. Ela aceitou conversar por telefone. Boa noite, Ana. Como foi o tratamento? Boa noite. Tem tratamento específico para o corona. É tratar os sintomas, entendeu? Então assim, para dor de cabeça, de pirona. E para pneumonia, antibiótico. Quando você soube da cura, os médicos passaram para você essa informação? Eu fiquei extremamente feliz, óbvio. Eu não estou 100% porque eu tenho a sequela do vírus que não é transmissível. O processo final de sentir que eu realmente estava curada foi a minha volta para casa.